Ah, aproveitando então pra fazer uma divulgação aí, tá, o pessoal do meu ponto eletrônico aqui tá mandando aqui pra gente falar, a Speedruns Brasil vai realizar nessa próxima quarta-feira, tá, dia 13 do 1, uma Relay Race, que é basicamente uma corrida de revezamento, né, onde acabou um jogo, começa o outro, especial, tá, no começo do ano, com as maiores franquias dos videogames, tá, então vai ter Mario, vai ter Zelda, Sonic, entre outras, e vai ter times formados entre totalmente, totalmente entre Speedruns brasileiros, então todo mundo que tiver aí quer acompanhar a Speedrun feita por brasileiros, para brasileiros aí, então vocês podem acompanhar, no momento, infelizmente, a gente não tem tanto brasileiro participando dessa Gamesland Quick, muito embora tenhamos, tenhamos bastante, ainda assim, se vocês quiserem ver conteúdo puramente brasileiro, feito só, só Speedrunner brasileiro competindo, nessa próxima quarta-feira, dia 13 do 1, vai ter uma corrida de revezamento absurda, seis jogos em sequência, sem pausa, então não percam, tá, o evento vai começar 6 e meia da tarde, no dia 13, caso vocês queiram ler mais sobre isso, o comando exclamação Relay também, fala exatamente essa mesma coisa que eu acabei de falar, e nós estamos prontos para começar, vou catar o Fitch aqui Então, beleza, já começou a run, inclusive, tá, o Shreberg já tá dando pau, ele não vai pular nenhuma fase, geralmente nas runs de N% obviamente a gente faz só 17 das 20 fases que existem, que existem em cada mundo, pelo propósito de fazer tudo mais rápido, Mas então, agora a gente, inclusive, agora foi para a primeira Warp Zone, que a gente teremos que fazer todas nesse, nesse jogo, e vai ser, e todas as Warp Zones de Meat Boy, elas tem uma temática diferente, assim, sempre fazem um negócio meio pixelado, muitas das Warp Zones tem personagens diferentes aí, que a gente pode aproveitar para, que fazem referência também a outros jogos índios, né Lucas? Acho que o Lucas tá away aí, então, seguimos com o comentário É que eu tô tentando arrumar o áudio aqui rapidão Ah, não, tranquilo Beleza, então, algumas das mecânicas que ele vai estar usando, que vocês vão ver de vez em quando que ele vai pausar durante as fases, tá, essa é a mecânica mais utilizada nas speedruns, que é a mecânica chamada como Auto Jump, né, que é o pulo automático, que basicamente o que ele faz é, ele pula, com o botão de pulo apertado, ele aperta Start, larga o botão de pulo enquanto ele estiver no ar, e ele vai apertar daí, então, o... Tem que voltar para o jogo, que Demot Boy vai estar no status de pulo perpétuo, que ele vai pular sempre o máximo possível no primeiro frame que ele encostar em qualquer coisa, portanto, daí ele pode fazer uns negócios de pulos bem legais e bem absurdos aí, a gente vai ver uma hora que vai estar, tipo, como se estivesse com o pulo em... num gatilho automático aí, que é basicamente o que acontece Aqui também a gente tá na primeira Warp Zone, que tem um personagem de fora, né, que no caso é o... é o comandante do BitTrip Runner, isso aí é pra quem for muito fã de jogo indie das antigas ali, da época que popularizou Humble Bundles e coisas do tipo, vocês vão conhecer a grande maioria desses... desses... personagens aí Tá com coisa... tá com som agora, Lux? Ai, bom dia. Bom dia, Felipe. Deixa eu só abrir aqui... Aqui, agora eu tô gigantaço. Beleza. BitTrip é muito da hora, velho. Eu recomendo, se vocês quiserem, assim, tipo, assistir Meat Boy como uma... como uma experiência de... de outro... até de conhecer outros... speed games ou outros jogos indie, assim, também, é bem legal. Tem... tem várias Warp Zones que tem... que tem essa... que te dão esse conhecimento, né, vamos dizer assim. E agora, com quase três minutos, então, ele entrou na... acho que assim, no Minx Salve, na terceira Warp Zone. É uma boa parte das referências das Warps. Foi pesquisar depois. Pois é, tem bastante coisa legal, assim, acho que os devs, eles... O Super Meat Boy é um dos jogos indies mais influentes, assim, que... Tanto que foi um dos jogos de... Headline do... Do filme indie game, né, tem o... Existe um filme, caso vocês gostem de... Pra assistir, que é Indie Game The Movie. Uma vez tava no Netflix e eu não sei se tá mais. Eu acho que não tá mais, não. Pois é. Mas, enfim, até acho que não é tão difícil de encontrar onde assistir. Se não me salvo engano, se vocês pesquisarem no Google, talvez tenha algum lugar pra assistir online de graça. Mas eu não posso falar isso com todo o fundamento do mundo. Outra coisa legal de lembrar, é também que ele tá fazendo também... Como ele tá fazendo 76%, ele também precisa pegar todos os band-aids das fases, né. E... Toda vez que ele for fazer uma fase que tem band-aid, ele tem que cuidar, porque ele precisa bater também o tempo par da fase. Que é o tempo a mais, né. Que quando os desenvolvedores fizeram esse jogo, eles estipularam que existe um tempo padrão que as pessoas vão fazer. Que foi o tempo padrão dos desenvolvedores, dos playtesters. E daí eles falaram que toda pessoa que terminar em menos que esse tempo, daí vai ser considerado um tempo a mais. E pra liberar as fases do Dark World, elas só podem ser liberadas depois... Depois que você fizer um tempo a mais, né. É, é por isso que ele pausa, inclusive, pra bugar o timer. Quando ele tem que pegar uma bandagem e não dá tempo de terminar o nível abaixo do par. É, exato. Daí ele buga o timer e o timer fica tipo em zero e fica... Daí, obviamente, fica totalmente gratuito pra ele conseguir terminar. É, pra ele não ter que repetir a fase, né. Isso. Aqui uma coisa que a gente vê de diferença também, principalmente entre a... Entre as runs de Dark World e as runs de 106%. Nas runs de Dark World, como o nosso objetivo não é pegar tudo, a gente vai fazer só ali na... A gente vai fazer só o nível Light e o nível Dark. Porém, a gente faz então primeiro o nível Light, não mata o chefe, faz o nível Dark e daí a gente mata o chefe pra passar pro próxima etapa. Aqui, a gente vai propositalmente fazer primeiro nível Light, já matando o chefe, pra depois voltar e fazer. Por que isso? Porque a gente falou, tem os níveis glitchados ali, ó. Daí, no caso, o Shredberg deu bastante sorte, que ele encontrou a Banded Girl glitchada agora. Então, economizou tempo. Eu poderia... Isso é o Glitch Girl aqui. Como você viu, Banded Girl... O Conquer perguntou o que a gente achou do Super Meat Boy Forever. O Lucas acho que não jogou ainda, né, Lucas? Eu não joguei ainda. Tô esperando sair no PlayStation. Esperamos que em janeiro ainda. Uhum. Pois é, eu joguei já o Meat Boy Forever. Tô com ele tanto no Switch quanto no PC. E, cara, eu gostei bastante. Ele é completamente diferente, assim, do que a gente costumava jogar com o Meat Boy padrão. O Lucas vai poder falar isso daqui uns meses aí, quando eles de fato jogaram o jogo. Mas ele é muito legal, velho. Ele coloca aquela dinâmica do Super Meat Boy de jogar várias vezes na mesma fase até passar, que é extremamente difícil. Mas, no fim das contas, a gente continua se divertindo. É, eu tenho acompanhado bastante o pessoal que já tá correndo ele, né. Geralmente o pessoal que já jogava o primeiro. E eu tava também meio receoso com o fato do Meat Boy só correr automático. Mas o level design, ele é feito pra isso. Então, tá realmente muito bom o jogo. Hum, exatamente. Então, o Super Meat Boy Forever, assim, ele é diferente. Eu não posso dizer pra vocês que ele vai ser um speed game tão grande quanto o Meat Boy original foi. Mas eu acho que, pelo menos, ele vai ter alguma coisinha, assim, que vai apetecer. Com certeza vocês vão ver ele em maratonas grandes aí. GDQs, Brats da vida e E6 também. Ah, aqui foi também outro level que ele bugou o timer. Ele ficou em 0.0 aí, porque ele precisava passar a pegar aquela bandagem que ficava muito fora de mão, comparado com o tempo que ele precisa pegar. Tem game over, não. Vidas infinitas, respawn instantâneo. Cada vez que você morre, você perde um segundo, né. Que é o tempo da animação de morte ali. É, respawn nále. Então, obviamente, como qualquer bom speed game, a nossa ideia é, obviamente, nunca morrer, né. Por motivos de velocidade. Então, sempre a gente, quando a gente tá calculando, quanto tempo a gente perde por fase onde a gente morre. Por sorte, tem esse timer ali em cima, no canto superior esquerdo aí da nossa tela. Que a gente pode calcular quantos segundos exatamente demorou e adiciona mais um segundo, então, pro tempo da animação de respawn. É rerun? Não. Você está assistindo uma retransmissão, né. Que no fim das contas, a gente tá fazendo a transmissão da gameslandquick. Isso tá rolando ao vivo no canal da twitch.tv barra gameslandquick. Porém, a gente tá fazendo a retransmissão com a tradução simultânea. Então, eles têm o feed... ETBR aí por cima. Exatamente. Eles têm o feed, vamos dizer assim, original, né. Mas o nosso feed é oficial e patrocinado. E nós temos autorização deles de fazer esse comentário com... Em português, no caso, né. Então, aqui a gente já terminou a primeira parte. A gente tá na segunda agora. O primeiro mundo já foi feito tudo. Agora ele vai partir para o segundo, que é o... Que é o hospital, né. O hospital dos ventiladores. Exatamente. E selingas, né. Então, tem algumas fases aí que elas têm uns skips bem legais. Tipo, essa aí que aconteceu agora. Então, ele não precisa nem bugar o timer para poder terminar a fase o mais rápido possível. E pegar a bandagem. Enquanto a gente falando oficial. Algumas dessas bandagens não são legais. Especialmente... 5h17. Oh, meu. Mas tá online é 30h. É, então. A gente tem que fechar a live a... Pelo menos cada 48h. Às vezes a gente fecha a live um pouquinho antes até. Porque a Twitch derruba qualquer live que fica... On a mais de... Qualquer live que fica mais de 48h. Aqui é doadio aí. Exato. Aí sempre que vocês tiverem algum personagem... Qual é, ou qual é que é. Ele provavelmente é um personagem de algum outro jogo. Como eu tinha falado antes. Inclusive, esses personagens, né, Lucas. Eles são... Eles podem ser utilizados e vão ser utilizados em algumas fases, né. Sim. Alguns especificamente... Eles têm algum pulo que encaixa bem em alguma fase. Mas, principalmente, a Nigel, né. Uhum. Que, basicamente, o objetivo inicial da Run é... Desbloquear ela o mais rápido possível. Pois é. Depois que ele pegar a Nyjah... Que a Nyjah nem lembra com quantos bandages tu... Bandages tu libera ela. 50. Então, depois que pegar a Nyjah, o jogo vai mudar completamente, tá. Ele vai deixar de ser o Meat Boy. Se vocês conhecem o Meat Boy, porque viram no meu canal, no canal do Lucas aí... Depois que vocês virem a Nyjah, vocês vão ficar tipo... Vai, isso é outro jogo pra... E uma coisa muito legal, jogar com a Nyjah é bastante difícil no controle, mas é muito mais fácil no teclado. Porém, o Shredberg joga no controle. Então, ele vai estar jogando da maneira mais difícil. Então... Controller Nyjah for the win, velho. Segura. Eu já teria morrido umas 100 vezes? Brother, eu também, o Lucas também e a gente é runner deste jogo, velho. É muito difícil algumas fases aí. Principalmente as fases bônus, né? As bleaches são... Tem uns bem complicados. Exato. Principalmente na primeira vez, cara. É, primeira vez é tragédia. Aqui principalmente... Tem umas fases que são brutais, assim. É maldade na primeira vez. Nossa. Aqui ele tá fazendo, então, aquele bug de trancar o timer, né? Pode ver que o timer dele tá parado. Ele tem que ir e voltar duas vezes daí. Bem, antes de fazer isso, tudo bem. Aqui ele acabou pegando sem querer a bandage girl. Então, o que ele vai fazer é... Agora, ele não precisa nem fazer o bug do timer. Ele só vai pegar e dar a volta. Então, o bug do timer a gente faz pra garantir que a gente não precisa fazer essa fase duas vezes. Uma pra pegar a bandagem e outra pra pegar a mais. Na grande maioria das fases, obviamente, ele não faz esse bug do timer porque não precisa, né? Porque ele consegue terminar a fase e pegar a bandagem, caso necessário, sem... Sem perder tanto tempo. Então, é tipo... Outra coisa que ele aproveitou pra tirar vantagem agora é uma coisa que existe nesse jogo que é conhecido como Storage Jump. Então, o Storage Jump é... Toda vez que você começa uma fase, o Meat Boy guardou o status que ele tava na fase anterior. Então, se na fase anterior você acabou a última... Se acabou a última... O último momento parado no chão, uma próxima vez que você começar a fase, o jogo vai ter guardado isso aí e vai lembrar, beleza, ele tava parado no chão. Por mais que você esteja no ar, ele vai guardar esse status de parado no chão e você pode pular no primeiro frame. Só que é uma coisa que é bastante complicado. Então, por isso que às vezes no começo da fase ele usa aquele negócio do Auto Jump que a gente explicou antes, justamente pra poder aproveitar e já pular no primeiro frame e ganhar um pouquinho mais de altura. Começando certas fases com um pouquinho mais de altura, a gente já consegue acabar, às vezes, um ciclo mais rápido. Então, tem as suas vantagens. O pulo, quando ele tá saindo de uma parede, às vezes... Ele é sempre mais alto, né, do de pulo no chão. Então, às vezes, isso é muito usado também. Exato. Então, tem o... O Storage, ele pode guardar, se não me engano, três posições diferentes, né. Que é parado no chão, parado na parede e também, obviamente, ele no ar. Então, se tu tiver o Storage Jump, no caso de pegar no ar, tu não consegue começar a próxima fase pulando. Tô indignado, passei tanto rage nesse jogo e o cara rindo. Pois é. Esse game é escuro? Ele não tanto, mas tem algumas fases que elas realmente são mais escuras. Tá? Elas são um pouquinho mais... Ah, mas... Tem algumas com as cores, mas... Tem aquela que é um contraste de vermelho com preto, assim, que é bem difícil de enxergar. Uhum. Mas algumas também são, assim, de propósito, né. Todas as fases que são jogadas, elas têm também a versão Dark delas, né. O Dark World de Super Meat Boy. Daí, também tem a mesma... Essa fase que vocês estão vendo aqui agora, por exemplo, daqui a pouquinho, vocês vão estar vendo ela na versão... Na versão mais obscura. A versão Dark é basicamente uma releitura da fase um pouquinho mais difícil ali, às vezes bem mais difícil. Uhum. Exatamente. Ele tá mandando muito bem, assim, tá? O Joseph agora... O Joseph é um personagem que ele tem um... Ele pode meio que planar e dar um pulo duplo. Então... Ele vai ser usado... Acho que no terceiro capítulo ali, pra... Fazer um skip. Isso. O Joseph, ele é usado algumas... Três, quatro vezes, salvo engano. Ele tem essa vantagem do pulo duplo ali, da planada, mas ele, no fim das contas, não é tão utilizado. Que ele não chega a ser mais rápido que o Meat Boy, né. Cada personagem tem as suas vantagens. O Meat Boy, a vantagem explícita dele é que ele é extremamente rápido. Então, ele, salvo engano, é o personagem mais rápido a pé, assim, sem mais nada. Porém, a Nige é muito mais rápida quando ela voa, e ela é tão rápida que, na maioria das vezes, ela acaba bugando e quebrando o jogo. Então, fica muito mais prático pra Nige pegar e simplesmente atravessar paredes e etc. É, a Nige... O dash dela quebra o jogo em algumas fases. Uhum. Tem duas fases seguidas que ele simplesmente atravessa uma parede e vai direto pra Benedict Graham em dois segundos. Exatamente. Perguntaram aqui, qual o mundo mais difícil da Run pra vocês? Tua opinião, Lucas? Uhum. Do jogo inteiro é o Cotton Alley lá, sem dúvida. A versão Dark dele é... É uma parada absurda. Faz sentido, faz sentido. É, o do... Dessa Run aí, que é uma das únicas que tem o Cotton Alley, né? Salvo o All Light Levels. Uhum. Também é... O Cotton Alley é muito difícil mesmo. Tipo, a parte Dark do Cotton Alley que tu joga, na verdade, com a Banded Girl. Que é a mesma coisa que Meat Boy. Não dá pra trocar de personagem. Mas enfim, o Cotton Alley é bastante difícil. O... Mas assim, fora esses níveis especiais, eu acho a Rapture, inclusive especificamente a Dark Rapture, bastante difícil. É, realmente, tem uma curva ali... De dificuldade. Mas a música da Dark Rapture é, com certeza, uma linhada de ciências. Parada, ó. A ST da Dark Rapture é linda e maravilhosa. Eu ficaria quieto se eu tivesse certeza que eles fossem ficar quietos também, pra ser a Dark Rapture. Agora o Joseph, ó. Pra fazer esse ciclo rapidão aí. Esse aqui, ele também consegue fazer um skip aqui com o Joseph Nice. É, em fases verticais, pode ver que eles saem muito bem. Hum. Principalmente com esses elevadores aí, com essas esteiras que... Se tu pular nela com... Já com velocidade do teu pulo, as minhas que se somam e tu dá um pulo muito alto. Exatamente. Então, às vezes, você tava em algum... Se você jogou esse jogo alguma vez e não conseguiu pegar alguma Warp Zone, teve algum probleminho e tudo mais... Cata mais bandagens, desbloqueia mais personagens e volta nessas fases depois, que geralmente tem uma maneira mais fácil de fazer com um personagem diferente. É, o The Kid é um ótimo personagem. O problema é desbloquear ele. É, o The Kid é... Nossa, a Warp Zone do The Kid é, com certeza, a mais difícil do jogo. Assim, ó. Sim, de longe. Tranquilamente. Mas ele é um ótimo personagem pra aprender o jogo também e pra fazer os 106% também. Ele ajuda muito. O pulo duplo dele, ele alcança tanto quanto os outros, só que ele é bem mais lento. Então, é mais fácil de controlar. Eu esqueci disso. A razão é que nós queremos jogar Dark Salt 5 a 7. E essas duas Warp Zone começaram a ser 5 a 7. Eu errei essa bandagem. E eu morri. Legal. Essa Warp Zone te ensina a... Uou, por favor. Beleza, aqui ele tá então em mais uma Warp Zone, ele precisa fazer um pulo mais ou menos preciso ali. Conseguiu. Não é tão difícil, é só uma questão de... Provavelmente, o nervosismo da Run, que acabou deixando ele um pouco embaranado. Complicado, às vezes, essa Warp Zone, que a gente tem só 3 vidas por... 3 vidas por fase. Mas também, o pior dos casos, é só começar a Warp Zone do zero. Não é tanta coisa que a gente perde assim. E essas Warp Zones são extremamente... São extremamente fáceis. Lucas caiu, acho que daqui a pouquinho ele volta. Enquanto isso, tô aí com vocês, né rapaziada? Se alguém tiver alguma dúvida, lança... Lança a Braba. Alô. Oi, tudo bom? Tudo bom? Caí aqui. Sem problema. Welcome back. Aqui também ele vai aproveitar com o Yosef pra ir lá em cima, que ele precisava pegar também um Band-Aid. Eu não sei o que é o conto. Mas nós terminamos esse split com muitas bandages, e isso nos ajuda a conseguir... Oh, não esse nível. Esse nível? Sim, casualmente, essa bandage. Super amizade. Mas, desde o Yosef... Eu não tenho certeza porque ele faz essa escolha de rota. É pra pegar bandagens a mais, e já desbloquear a Nige. Ah, tá. Pode crer. São três bandagens que ele precisa meio que dar uma desviada da rota pra pegar a mais, pra fechar certinho. Os bandages que ele tá coletando nas fases servem pra... Pra gente poder pegar também uma... Pra gente liberar os personagens, basicamente. Sim. Ok, aqui estamos fazendo outro timer glitch, nós temos que esperar. Estou tentando pensar se algo está chegando na próxima... Bem... Warp Zone? Nós vamos, na verdade, passar a próxima Warp Zone. Ah, ok. Então, tem três Warp Zones para level light. Mas esse é o que nós, na verdade, vamos passar. É a Warp Zone Ogma, que, por exemplo, é o personagem legal do jogo. Um, ótimo, ótimo personagem. Qual o recorde de nós dois? A gente não joga essa categoria, né, de 106%, mas a gente joga N%. Eu também já fiz runs de Dark World. O Lucas acho que só jogou padrão. Eu já fiz os 106% pra platinar o jogo e tal, pra quando eu tava jogando, mas em speedrun eu nunca fiz run mesmo de 106. O Lucas no N% tem um 19.48, alguma coisa assim? É, um 19.41. Ah, isso. E eu tenho um 20.03, né. E daí no Dark World eu não lembro quanto que eu tenho. É um tempo legal, assim, mas não é um negócio que eu tô super orgulhoso. Algum dia eu quero voltar pra Dark World fazer um tempo bacana. Também quero voltar pra N% fazer um sub-20 de uma vez, né. Ficar 20.03 é muito frustrante. Qual o recorde dessa categoria em específico? Se não me engano é menos de uma hora e 10, tá. Mas não se engane porque a estimativa do cara é uma hora e 32, porque na verdade tem muita coisa que pode dar errado nessa run. Então a run de uma hora e 10 é tipo, eu até tenho que conferir bem certinho pra não falar besteira que fosse. É lá no final ele ainda vai, tipo, ter que desbloquear o último glitch level lá e ele pode perder bastante tempo lá. Então por isso que a estimativa já coloca um tempo a mais, principalmente por causa da glitch girl. É, o recorde mundial é uma hora e 10 minutos e 16 segundos do Matty, que é 5 minutos à frente do segundo lugar. Se alguém algum dia vê o Matty... É absurdo nesse jogo. É, acho que não tem dois iguais, literalmente, sério. O Matty, ele tem os recordes mundiais em todas as categorias e assim ó, se alguém bopar algum dia ele vai lá e bapa de volta com folga. O cara é muito bom. A única categoria que tem bastante competição mesmo é a N% que ela é extremamente precisa. e tem bastante runner bom. Mas o recorde do Shredberg é uma hora e 20 minutos, que também é um tempo muito bom. Ele é o oitavo na leaderboard. É, ele tem baixado, ele é bastante ativo na comunidade. Inclusive, se vocês gostam daqueles vídeos de estilo do Summon Insult, que é de World Record History, o próprio Shredberg fez no canal dele uma história dos recordes mundiais de Meat Boy N%. Ele falou sobre como o recorde baixou tanto e... Aparecendo me recomendado esses dias aí. Pois é, eu acho. Pois é, tipo, ele postou faz uns dois, três meses, eu assisti, tipo, essa semana, tá ligado? É, isso. Ele disse que tava ganhando umas duas mil views por dia, eu fiquei muito feliz. Sim, é bem legal. Foi bastante pesquisa que ele fez, então deu... Rendeu, rendeu. É, pra quem não sabe, são meio que documentários explicando o recorde e como o recorde foi sendo baixado e os grits foram sendo descobertos nos jogos e esse runner fez o do Meat Boy. Exatamente. Então, não é um negócio exclusivo do Summon Insult, né? Qualquer um pode produzir, só é bastante difícil. Beleza, aqui ele pega o Yosef mais uma vez. O recorde do N% ele tá 17 minutos e quanto? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, é menos. 17 minutos e... 27. É, muito menos, né? Realmente. O Mathe fez 17 minutos e 27 segundos e 217 milissegundos e o Vorpal fez 17, 27 e 800. É, ele quase tirou, né? É, eles tiveram que fazer um retime porque o... Porque, no fim das contas, geralmente a gente só faz, a gente não usa milissegundos, né? Daí foi feito um retime só pra ter certeza que quem é que tava na frente. O Vorpal acabou tentando pegar um 17, 27 alto, enquanto o Mathe tem um 17, 27 baixo. Toda fase tem vantagem pra coletar? Não. Tem uma... Tem 20 bandagens por mundo, e como tem tanto o mundo light quanto o mundo dark, então essas bandagens são distribuídas em certas fases. Inclusive tem algumas... Tem uma fase no Hell, que ela tem duas bandagens que elas podem ser coletadas, tá? Porque provavelmente algum desenvolvedor esqueceu de tirar. É, só precisa coletar uma, mas... Tem duas escondidas. Hum... E é provavelmente coisa colocada errada no editor mesmo. É bem tranquilo. Tem várias banded girls... Tem várias fases que tem duas banded girls também. Só que elas geralmente tão pra fora do mapa ou dentro de algum piso. É verdade, tinha me esquecido disso. E daí o Taz usa muito isso. Só vê o boneco entrando na parede e terminando a fase. Que é um absurdo também. Eu não sei porque o Taz de Meat Boy nunca... O Taz de Meat Boy nunca foi pra uma GDK, né? Que? Acho que não. Eu nunca vi, pelo menos. O Taz de Meat Boy é um absurdo também. Também feito pelo Mathe, né? Sim. Então o Mathe não fica satisfeito sendo só o melhor runner do jogo. Ele também precisa fazer... Tem que ser o melhor robô no jogo também. Exato. Isso explica bastante coisa, na verdade. Agora a gente tá com a Naja. Então a gente tá com... Vocês vão ver que o personagem vai começar a voar pra tudo quanto é canto. Eu também sei de qual o jogo que a Naja vem. Ah, eu não lembro o nome, cara. Eu nunca joguei, então. Então, algumas fases aí... Ele não vai só, tipo, tocar reto pra Bandage Girl, porque ele precisa pegar a... Ele precisa pegar a Bandage. Mas não dá pra ver o movimento da Naja. A Naja, na verdade, tem dois status do movimento, né? Um deles é quando ela tá preparando o dash e o outro é quando ela tá dando o dash. Daí é pau na máquina mesmo, que é um absurdo. Ela dá uma flutuada também, então... Isso. O vídeo que... Sobre a história de como diminuiu é... World Record Speed Running History. Né? History escrito com música de história, não... É... Tipo, History Channel. E daí vocês podem achar no canal do Shredberg, né? Vocês podem catar Shredberg no YouTube. Olha, tem uma Glitch Girl ali. Top. Nossa, que sorte de novo. É realmente bom. Estão tendo bastante sorte com as Glitch Girls aí. Isso também, infelizmente, é um dos maiores fatores do... Que transforma esse... Essa categoria numa festa de RNG. Então, às vezes, não tem muito o que fazer. A não ser ficar esperando aparecer uma Glitch Girl. E tem gente com bastante azar. É, se matando no início da fase. Exato. Que não chega nem perto do quanto a gente já se irritou com o Larry's, né? Mas o Larry a gente vai falar quando chega, quando for a hora de falar. Ué. Estão falando no chat aí que a Naja é do... É a personagem principal do game Aquarian. Então, tá correndo. Sabia que era uma coisa com água, mas não queria mandar um negócio nada a ver aqui. Pois é. Bem que a gente falou que é um outro jogo com a Naja jogando ali. Falaram no chat. E o nosso objetivo para esse run, se nada mais fosse para ganhar esse nível primeiro try. Pode falar, Lucas. Eu ia falar só que tem um personagem que é usado só em um nível, mas eu nunca tinha visto o run dele. Só esses tempos eu fui ver que é o Steve do Minecraft. Ele tá nesse jogo e ele pode simplesmente spawnar blocos no ar e quebrar blocos também. Então a gente usa para fazer um... Tem uma warp zone que tem que esperar ela sair direto para uma parede. E com o Steve tu pode simplesmente quebrar a parede e entrar direto. Então salva uns 20 segundos, eu acho. Ele vai fazer depois como ele já fez. Não, acho que ainda não fez. Ainda não viu o Steve em ação. Isso é outra coisa interessante que daí, como tem o Steve do Minecraft. Na verdade o TAS do Steve do Minecraft é muito bom, que é esse vídeo que o Lucas estava falando. Sim, foi o que eu vi. Que na verdade eles mostram como o jogo pode ser quebrado usando o Steve, né? Então tipo, o Steve não só pode spawnar blocos, ele pode destruir blocos também. Então ele faz de tudo tipo assim. É muito absurdo. Uma pena que a gente vai ver ele tão pouco. Se fosse uma run com... Se fosse uma 100... Provavelmente depois daquele vídeo de 100% com... É, depois daquele vídeo do Steve de forma TAS, acho que se fizesse um TAS novo, possivelmente o Steve seja mais usado. Pois é. Ele pode tipo pular e no meio do ar, spawnar um bloco embaixo dele para ele poder pular de novo. Então é muito roubado. Uhum. Aí uma coisa que ele faz também com a Naja é colidir com paredes, tetos e qualquer outra coisa, porque ele consegue recuperar o dash dela. Então às vezes parece só que ele tá tipo... É. Às vezes parece só que ele tá tipo colidindo com alguma coisa sem querer assim, mas tipo na verdade tem um propósito envolvido, porque só pode dar um dash por vez. E pode parecer que tipo, nossa, ele tá jogando 106% no Easy e tal, sei lá o que. Abre um Super Meat Boy ali, e consegue só ter bandagens e começa a jogar com a Naja só pra vocês verem o quão difícil é o que ele tá fazendo, tá ligado? Que é muito absurdo. Parece que é muito fácil, mas na verdade não é não. É, o dash da Naja ele não é uma coisa muito simples assim, ele depende não só da tua posição, mas ele também depende da velocidade que tu tá na hora que tu aperta o botão. Então não necessariamente quando tu dá um dash no mesmo lugar tu vai ter o mesmo resultado, se tu tiver em velocidades diferentes. Exatamente. Então ele adiciona outra profundidade aí ao jogo que Meat Boy não tem já. Exatamente mesmo. Não parece nada fácil? É então, beleza. É que tipo, pra quem conhece o jogo às vezes ele fica com um tom de tipo, ah tá facinho assim, mas realmente é bastante difícil. Parece fácil né? Não. Eu também tenho um tom de tipo de música de Kingdime, desculpando em uma última donação para essa incrível 106% de Shredberg na GDQ. Por favor, Shredberg, tem que perguntar qual é a sua música favorita de Super Meat Boy? É, mas outra coisa muito importante, eles falaram até, perguntaram pro Shredberg qual que é a track favorita dele de Super Meat Boy. Ah, mas daí, gente, qualquer uma das músicas de Super Meat Boy, ou do Meat Boy Forever também, são todas muito boas então recomendo muito vocês darem uma olhada ali. Eles mudaram a soundtrack depois que relançaram o jogo pra Playstation, mas acho que a versão da Steam tem as duas né? Ah, sim, isso é verdade. A versão da Steam tem, a versão atualizada né, se tu jogar com a versão de Speed Run, que é a versão de aquela que sei lá em 2010, daí não rola. Mas, se jogar na versão mais visualizadinha ali, que é a versão, a mesma que tá nos consoles modernos, com as texturas um pouquinho atualizadas também, daí sim, tem a... Tem a opção de escolher a antetrelecionada 2010 e 2015? 15, isso. Isso aí é molezinha, só não faz melhor pra não humilhar ninguém, tá certo, tá certo. Peguei o WR e não gravei. Tem uma previsão daquele presencial, era muito bom ver os caras voando junto. Ah, então, depende muito de... Todos os eventos presenciais né, pra competições e etc, maratonas, Speed Run ou o que for, todos eles estão dependendo de... Da vacina né velho, quando tiver a maior quantidade de pessoas imunizadas, quando o pessoal conseguir... Conseguir mandar a braba aí, daí sim, os eventos presenciais voltarão. Com sorte a próxima já vai ser, mas né, também não temos certeza aí. A gente já teve duas edições aí, um ano inteiro né, não teria porque agora arriscar, já tá aparentemente quase hein. Exatamente. Obviamente todo mundo quer que os eventos presenciais voltem, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí velho. Não dá pra sair queimando largada. De olho fechado é mais fácil. Tá, o salário dos eventos, óbvio que eu participava de jogos de luta. Então, acho que isso é uma coisa muito legal até, que é o que eu gosto de falar a respeito, é que... Gente, quando voltar aos eventos, se a gente for seguro fazer isso aí, vão em eventos, independente do tamanho tá. Às vezes a gente fica tipo, ah nossa, não tem evento legal, não tem evento do tamanho legal que eu quero ir, eu quero ir só numa GDK, eu não quero ir numa maratona menor. Mano, as maratonas maiores começaram como maratonas menores, então deem chance pro negócio crescer e participem do crescimento também, sabe. Uma coisa legal é participar dos eventos pequenos. Obviamente é muito legal um evento gigante, tá ligado. Obviamente é, poxa, muito bacana. Mas às vezes vocês são o incentivo que um evento pequeno precisa pra crencer também, tá ligado. Então, acho que é um negócio bastante legal de lembrar. É, a primeira GDK foi numa garagem aí, na casa do cara mesmo. Exato. Exatamente. A primeira chamar runs também, foi no nerd baixo na casa do cara ali. Achei que era o jogo da minhoca e do nóia. Não, é um jogo bem legal. O Wormham, que é a runner do McVoy também, fez o run daquele jogo já, só pra lembrar o nome. Mas enfim, vários dos jogos que aparecem aí são jogos indie que são bastante baratos e bastante em conta aí, se alguém quiser pegar jogos novos pra jogar. É sempre interessante dar uma olhada nos jogos que o próprio Meat Boy referencia. Esse é o boss mais difícil do jogo, né Lucas? Eu não conhecia vários deles. Não, o boss é mais difícil, pular três vezes e... só. Isso é a mesma coisa cada vez, então seria fácil, provavelmente, não importa o que. Mas o que deveria acontecer é que esses, tipo... Burtos de carne que caem... Saudades de Marans. Boa tarde, quiseram. Não vou falar nada porque eu morri na Brat nesse boss, né? Ainda bem que foi rapidinho a morte. É, isso é uma coisa muito importante também quando a gente tá jogando esse jogo. Obviamente, pensando de uma maneira de speedrunner. A gente quer... Obviamente, a gente quer minimizar a quantidade de vezes que a gente morre, né? Sempre morrer menos. Mas nas fases mais longas, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Porque se tu morrer numa fase com... já estando nessa fase há quase 20 segundos, é 20 segundos que tu perdeu. Então, às vezes, tu morrer no comecinho da fase, ele morreu com 2, 3 segundos de fase, beleza. Você vai perder 2, 3 segundos, mais um segundo do respawn já era. Vambora, pau na máquina. Mas agora, quando o negócio é um pouquinho mais complicado, daí também... você perde mais tempo já. Principalmente as fases deste mundo agora que estão vindo. Nossa, cara, morrer no final dessas fases pode ser tranquilamente 15, 20 segundos. Um pouquinho mais complicado. É, agora as coisas vão complicando cada vez mais, né? Já estamos na Rapture. Quando... eu não sei se ele vai fazer a rota da speedrun, assim, de try and hard. Porque, na verdade, a rota de try and hard de speedrun, ele vai fazendo que ele vai, tipo... Vai terminar o jogo primeiro e fazer o Cocknelly, se não me engano, primeiro. E depois voltar pra fazer Rapture por último. Mas é que isso aí só se faz pra, tipo, ir direto nos pontos de reset primeiro e não precisar se preocupar. Mas como é maratona... Exato. Mas como é maratona, não tem muito porque adiar o inevitável, né? Só dá pro tipo... ele vai ter que passar por todas as fases, mas sendo mais tarde. Na questão de tempo, né? Uhum. Depois que tu desbloqueia a Nige, é meio livre a rota. Então... ele até mesmo citou antes de começar na entrevista que ele deu. Que acho que dos 10 top runners de 106, 8, assim, usam uma rota diferente. É. Aí, ó. Então, agora... Agora estamos na warp zone do The Kid. Na infame warp zone do The Kid. Ele tava fazendo speed strats aí. Cara... Esses pios são extremamente precisos. Essa fase, velho. Essa tela aí, essa é com certeza a que mais fez controles serem quebrados referente a esse jogo aí. Esses spikes aí, eles não são necessariamente corretos na posição. Então é um pouquinho... Tipo, eles são... A hitbox dele é um pouquinho maior que o desenho dos spikes. Tem que dar uma dançadinha ali com o The Kid. Cara... É muito complicado fazer isso. Principalmente essa última, cara. Essa última subida, eu não sei... É incontáveis as vezes que eu morro. Nos últimos, assim. Sim. Conseguiu. Essa última parte é a parte mais tranquila. Das três fases que existem aí... São três, se não me engano, né? Não sei se não tem quatro. Aí, ó. Easy peasy, tá? Não sei se vocês estavam com medo, assim, receosos, que é muito tranquilo, velho. Sério, foi muito... Ele fez parecer muito fácil e era literalmente a parte mais difícil do jogo ali. Então, a partir de agora, o que vier é... Suavão. Tá bastante boa essa run. Ah, tá excelente. Ele tá num pace bem legal aí. E uma das coisas legais do Meat Boy é que tem pouquíssimos pontos de RNG, né? Daqui a pouquinho, o boss desse mundo que a gente vai ver, ele é um poço de RNG. É, de boss, ele é o único que não faz a mesma coisa sempre. É. Os bosses do Meat Boy, eles foram feitos todos em uma semana, assim. Foram programados, codados, enfim. Então, quem, tipo... Fica bem estranho pra quem nunca jogou o jogo. Ou pra quem já jogou o jogo várias vezes, tipo, o boss é sempre a mesma coisa, tá ligado? A gente não precisa... Então, tipo, eles são literalmente outscrollers. Não tem como ganhar ou perder tempo muito num boss, a não ser com o Brownie, que tem um skipzinho legal. Ah, mas daí, no caso, o Larry, ele é o único que é bastante RNG. E a gente precisa tomar cuidado, então, no caso, porque o que acontece? O Larry, ele tem três peças que envolvem ele. São, tipo, três minhocas que elas podem pular. Ah, só que daí, essas três minhocas, elas podem pular a qualquer momento. Existe uma porcentagem bem precisa que eu não lembro. Mas, salvo engano, o Larry é tipo... Tem três... A primeira vez, ele vai pular... A primeira vez é 50% a chance. E depois, tipo, uma em três, né? Depois que um pulou, baixa pra 25%. É, então, daí, tipo... Enfim, a gente tem que só rezar, porque não tem nada que o player possa fazer. E, infelizmente, é só o... É só o player esperar. Tá ligado? Então, complica bastante a nossa vida aí. É, talvez ele faça o bugzinho de pausar o jogo pra ativar as três minhocas juntos. Imagino que ele vai fazer. Ah, com certeza que ele vai fazer. Isso é uma manipulação de RNG que descobriram pro Larry, que... Assim, funciona às vezes, mas às vezes também não funciona. Então, a gente depende, tipo, de... A gente continua dependendo de sorte, mas um pouco menos, vamos dizer assim. Ela melhora as chances, né? Uhum. E mais importante, ele cria a chance de dois pularem juntos, né? Na primeira vez, já, duas minhocas já pularem juntos e morrerem. Uhum. Dá pra terminar em dois ciclos em vez de três. Exatamente. O PH Celestine falou, tem uma série de Netflix sobre jogos que mostra o desenvolvimento do Super Meat Boy. Na verdade, não é a série, é o filme que a gente falou antes, né? É o Indie Game The Movie, que acho que não tá mais no Netflix. Acho que saiu, mas se vocês procurarem pro Indie Game The Movie, vocês conseguem... Eu esqueci de falar, alguém citou no chat que tem na Steam pra comprar o filme. Ah, é verdade. É verdade. Eu recomendo mesmo, é um filme bem interessante. Ele foca bastante até no Super Meat Boy, né? Ele não fala de muitos jogos, mas ele fala do PHES, ele fala do Meat Boy. E ele diz, tipo, meio que o sofrimento que os caras passaram pra desenvolver o jogo, assim, numa época que não era tão acessível, talvez. Sim. É, tipo, o Meat Boy foi um dos jogos que ajudou a fazer essa revolução de jogo Indie, e os desenvolvedores não precisarem depender muito de indústria AAA pra poder fazer um game, assim, tipo, e daí eles mostram, tipo, e, cara, os primeiros caras é literalmente quando a indústria é tudo mato, né? Então, eles tiveram muitas coisas que eles tiveram que desbravar, e muitos também, tipo, mostravam como eles lidaram com a Xbox Live e tudo mais. A Xbox Live foi um dos primeiros lugares que deu bastante espaço pra desenvolvedor Indie poder publicar jogo e tudo mais, assim. Eles deram destaque, principalmente, pro jogo com o Super Meat Boy. Porque o Super Meat Boy, quando saiu, ganhou vários prêmios. Ganhou prêmio de melhor jogo da Xbox Live. Não sei se foi só, tipo, acho que era, tipo, 100%, assim, sabe? Não foi, tipo, o melhor jogo da Xbox Live, ou algo assim. Sim. Ele foi realmente muito bem aceito, né? Uhum. Desde o início. Então, eu vou pausar o jogo em um lugar muito específico. Você pode ver que tem essas cloudas lá, e um deles vai correr. Peraí que meu conto é o Larry. Ah, é. Veio o Larry. Vamos ver quantos ciclos vai ser. É, foi muito bom isso. É, infelizmente, foi só o início aí. É, aí complicou a situação dele. O Larry tá realmente, tipo... Agora, ele só precisa esperar o Larry desse de sair. Ele não tem nada que ele possa fazer. Que boa vontade dele, né? Exatamente. Não tem nada, nada, nada. Absolutamente nada que ele possa fazer. Nenhuma manipulação a mais. Tudo que ele podia fazer, ele já fez. E isso é um negócio muito irritante. Em 106%, menos. Porque tu tem muitos outros pontos de RNG na run e tal. É difícil terminar. Só que em N%, quando tu tá assim pensando. Ah, beleza. Vou fazer um sub-20. E daí tu chega num ponto. E o Larry demora pra sair. O Larry fica ali. Ele tá zoando muito. Uhum. Aí. Agora sim. Acho que tem uns 10 a 12 ciclos. O Larry ideal... Bem mais do que o Larry médio. Exato. O Larry ideal é... O Larry de maratona, né? É isso. O Larry ideal vai ser tipo assim ó. O Larry ideal obviamente é 3 ciclos ou 2 até. Se você conseguir fazer a manipulação. Mas o Larry... Um outro Larry que seria legal assim seria uns 4, 5 ciclos, sabe? É. O Larry médio, segundo a matemática que fizeram no jogo lá, é 7.6 eu acho. 5 ciclos. Então... Foi mais aí do que se espera. Exatamente. Então acontece né. Mas tudo bem. Tudo bem. Vida que segue. Aqui vocês viram também esse pulo estilo rapid fire ali que foi feito pelo... Por causa do auto jump. Caso vocês chegaram atrasados aí. Só uma breve... Uma breve reexplicação do auto jump. Que é um pulo que a gente faz... Que a gente deixa o pitbull em status de pulo perpétuo. Então para ativar ele a gente pula... Pula, pausa... Larga o botão do pulo. E daí... Sai do pause e ele vai estar no status de pulo infinito. E... Então entre as vezes que ele pular, ele vai... Pular o mais alto possível e no primeiro frame que ele encostar em qualquer coisa. Seja um wall jump ou seja um pulo normal encostando no chão. Então obviamente isso é tirado vantagem para a gente fazer aqueles pulos tipo agora. Nice. E isso garante que a gente vai conseguir fazer as fases mais rápido né. A minha execução é a quarta fase que é horrível de pegar esse ciclo. É muito difícil. Mas uma vez que a gente sai, é super divertido. Quais as diferenças dos patches do jogo? A versão antiga é melhor para speedrun? Sim, a versão antiga é melhor para speedrun. Tanto que na... Tanto que na Steam... Uma das coisas que precisa fazer para fazer speedrun nesse jogo... É botar a versão... Ir nas propriedades da Steam e selecionar o beta... OG version né. A versão OG... Que é a versão de speedrun que eles mantiveram. Porque depois quando eles lançaram o race mode por causa do Switch. Eles atualizaram o jogo do PC para também ser compatível com esse race mode. E lançaram DLC na Steam. Só que daí eles tiveram que fazer uns outros patches ali e acabaram tirando o auto jump principalmente. Entre outras mecânicas de speedrun. E daí eles falaram... Ah, quem quer fazer speedrun do jogo ainda, a gente vai deixar a versão OG para vocês aí. É só selecionar o beta. O que é maravilhoso né. Exatamente. Desenvolvedores apoiando speedrunners. Apoiando speedrun. Exatamente. Eu sinceramente não entendo porque que às vezes alguns veem a speedrun e corrigem tudo. Não sei porquê. Sim. É complicado né. Vai muito de cada dev. Mas até no MythBoy Forever teve uns devs que fizeram uns patches já para tirar uns negócios que os speedrunners usaram. Que eu achei meio lame. Mas tudo bem né. Sim. Exatamente. O KPL também tem isso. É só escolher a versão Legacy na Steam. Aqui então a gente vai para o primeiro GG. GG. E vamos para a próxima agora. Vamos seguir que tem coisa. É, os devs do Hollow Knight aí exatamente. O que que os devs do Hollow Knight fizeram? Eles assistiram a GDK e arrumaram tudo basicamente. Veja bem. Beleza, aqui agora a gente está no Cottonelly. É, são fases extremamente difíceis. Mas vocês não viram nada ainda. Vocês tem que ver o Dark Cottonelly. Aquilo sim é o inferno. Por exemplo, essa fase velho. Essa fase em específico. No Cottonelly já é um saco. No Cottonelly escuro é só ela ao contrário. É uma dica que o décimo, o décimo serra lançado ali naqueles projetores ela falha. Então fica um espação para te passar. Se estiver tendo dificuldade. Você sabe, jogar com o Nige e fazer um monte de skips ou qualquer coisa. Essa da Cottone, eu desisti de jogar. Eu não te julgo, velho. Eu não te julgo nem um pouco. Inclusive, isso é um negócio que eu sempre falo para as pessoas. Primeira vez que eu joguei isso para o Meat Boy, eu desisti de jogar. Eu joguei, sei lá, dois, três mundos e estava muito irritado. Daí eu parei. Nunca mais joguei o jogo. Depois eu ganhei o jogo de graça na Xbox Live. E daí eu falei, tá, vou jogar. E daí na época eu estava gostando do speedrun. Eu falei, que legal, gostei. Vou fazer speedrun desse jogo. E daí eu fui de não gostar do jogo a fazer speedrun dele. É uma história meio controversa. Ele está falando ali na transmissão que tem uma categoria também conhecida como All Achievements, né? Que você faz todos os achievements no jogo. Então, tem coisas aí, por exemplo, que ele não vai fazer. Que são achievements do Meat Boy. Que inclui fazer todos os mundos sem morrer, né? Não é todos os mundos em sequência. Mas é tipo, fazer da fase 1 à fase 20 sem morrer uma única vez. Que é o inferno. Exatamente. E é um achievement extremamente brutal aí pra quem gosta dessa vida. Eu nem fiz esse achievement. Tu fez, né, Lucas? Cara, eu fiz. Pois é. Mas é aquele negócio que depois que faz a primeira vez, tu realmente entende melhor as coisas. E não é tão difícil assim. Mas na primeira é sempre uma experiência de sofrimento puro. Tanto é que o Shred fez mesmo. Ele fez acho que em três horas todos os achievements absurdos. É, se não me engano ele tem um recorde na categoria All Achievements, sim. É, é um pouco diferente da versão de Playstation dos troféus. Porque não tem a Nige na Playstation. E não tem os troféus do último capítulo só de fazer sem morrer. Fazer sem morrer, mano, é muito difícil, sério. Ainda mais quando tá pensando num conceito de speedrun. É, a única coisa que tu pode fazer pra facilitar é a ordem dos níveis não importa. Então, tu pode começar pelos mais difíceis. Que é o que eu recomendo pra quem quiser tentar. A versão física desse jogo é bonito pra caramba. Pior que eu tenho um amigo meu, um cara da comunidade que é o Rafael, que ele tem a versão física do jogo. Ela realmente é bem legal. Ele tem, tipo, trilha sonora e tal. E tal, coisa assim. Então, sim. Estou procurando, casualmente, uma maneira de passar por tudo isso. É, para o nível 20. Sim. Jesus, mano, tá muito calor, putz grila. Eu não acredito que eu tenho tantos tempos difíceis. E aí, foi no fimzinho da fase, né? É, foi no fimzinho da fase, né? É, uma coisa boa do Cotnelli, pelo menos, é que o Cotnelli não tem... Não tem bandejas pra pegar, né? É, não tem não. Então, ele só precisa terminar as fases. É, ele tá falando que também não tem a Glitch Girl, né? Então, o Meat Boy, que seria o que é o Meat Boy. Exato. Aqui, essas fases, então, no fimzinho da Cotnelli, são fases extremamente difíceis e extremamente longas. Então, ele tem que tomar bastante cuidado pra não morrer, porque senão é muito tempo perdido. E uma das coisas que vocês vão ver padrão, assim, dos devs do Meat Boy, é quando eles não sabem o que botar de desafio no fim de uma fase, eles colocam serras alternadas, assim, uma em cima, uma embaixo, e já era. Esse é o desafio. Isso é ótimo. Então, se você... Se você vai em um capítulo, você vai em um nível 1, mas é, na verdade, mais lento para fazer isso, comparando com... Beleza. Agora, ele vai pro Dark Cotton Alley. E Jesus! E agora, então, a primeira fase é a primeira fase do outro, ao inverso. A segunda fase, também, como eu tinha falado. Que é bastante difícil aí Não, ela não é um Não, ela é a Bandage Girl Porque o Bandage Isso Vamos ver se vai conseguir fazer Deathless O Dark Cottonelly Seria hype, seria hype Eu já me enganei, legal Tudo bem Eu não gosto do backup Estão muito mais perto Estão mais perto Estão mais perto Estão mais perto Estão mais perto Ah, não conseguiu fazer Deathless Tudo bem É Cottonlly Algodão doce Isso, algodão doce Exatamente Mas não é referente A personagem É referente A fase Por mais que a fase Não tenha nenhuma temática De algodão doce É o vale do algodão doce Olha só Que maravilha Não parece um vale do algodão doce Concentração Zica de comentarista É verdade É verdade Se eu puder Não, pegue a chave Tudo bem Tudo bem Nossa, eu vou falar Vou ficar muito quieto agora Depois que eu falei O cara morreu muito É tão difícil Porque é muito fácil É só ter uma morte Não Eu me enganquei novamente Não Não Eu tô me sentindo mal Eu tô me sentindo mal Dá vontade de mandar um donate Pra ele falando Shredbreak Desculpa Uh oh Vamos 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 Aê 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 É Não Assim ó A zica é real Grisada Desculpa Desculpa mesmo Bateu nervosismo É que cara É complicado É esse mundo É isso mesmo Quando tu começa a morrer No mesmo nível Várias vezes Entra num buraco Assim mental Hum Eu acho que podemos Escrever essa corrida Principalmente em maratona Eu tenho algumas Donações mais para você Então Vamos Vamos Deu tudo certo Alguém Você mencionou antes Warmham enviando 75 dólares Ei Shredberg Como a Nige Veja sua velocidade Enquanto ela está conduzindo Ela controla seu dashboard Não tem nem um pouco de paciência Para jogar isso É uma É uma skill Que requer paciência Ainda mais quando você está treinando As fases Para tentar fazê-las O mais rápido possível É o tipo de coisa Que requer Uma grandissíssima paciência Ele tenta combater A tua impaciência Com esse respawn muito rápido Então às vezes Nem dá tempo De a gente ficar Bravo com o jogo Ou Que já está Para outra tentativa Então Eu acho que é o que segura Muita gente Incentiva a zerar Que é essa ideia De spawnar um jogador Extremamente rápido Exatamente É aquele esquema Também É um termo De game design Que é tipo Fail fast né Que tu vai terminar sempre Tipo Vai falhar as coisas Muito rápido Então não vai ter tempo Para te pensar Nas coisas que estão acontecendo Eu sei que podemos fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tipo 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 É tipo O Meat Boy Querendo ou não Ele foi um Nossa Ele fez um ciclo muito Excelente O Meat Boy Ele foi um divisor de águas Ele foi acabando Então tipo Sendo um padrão Para as pessoas modelarem Seus jogos de plataforma Futuramente Então muitos dos jogos de plataforma Aprenderam bastante com o Meat Boy Bem como o Meat Boy Aprendeu com os jogos de plataforma Que o precederam Não foi tipo Nossa O Meat Boy inventou Reinventou a roda Não tipo Eles foram refinando Uma coisa que existe Desde o Mario 1 É um texto Você morreu na tela Por uns 3 segundos toda vez O cara joga o controle na TV O cara se sente literalmente Insultado pelo game Eu acho que eu tinha Provavelmente Quer dizer Eu definitivamente Veio você fazer isso antes Mas Em meu tempo Franticamente Rorando naquela sala Eu encontrei Quando eu fui naquela Corneira Que só um cara ia me Então eu pensei Eu acho que eu posso Quer dizer Eu fiz exatamente o que você fez Como já disse Sabe Batsai Não deu ouvido para um comentarista Sabedoria demais Farpas para o Dark Souls Aqui essa fase tem uma Strat legal Que ele vai empilhar todos Esses bichinhos aí No mesmo canto Porque não tem o que fazer Na verdade Isso E eles se juntam Exatamente Cada vez mais Eles vão ficando mais próximos Um do outro Que tipo Se eles estão numa distância X do Meat Boy Eles acabam Eles acabam Tentando perseguir ele Então uma coisa que ele pode fazer Na verdade Ele não vai fazer pelo visto Mas o que o Tass faz com certeza É pegar e E deixar eles lá no canto Ele pega e vai E tipo Fica muito longe E depois volta Só que como ele volta tão rápido Os bichos ficam fora da zona de alcance E eles acabam Não indo atrás dele É só deixar alguns desativados É só deixar alguns desativados Assim mas não todos Assim Normalmente o Death Counter Ends up A round Like for a good run É tipo 50 É Essa aqui também Além do Do perigo padrão De só voltar A fase anterior A fase do Do nível light Tem essas serras descendo Que nem eu falei Quando os devs Não sabem o que colocar Para deixar a fase mais difícil Eles só adicionam mais Serras Porque com certeza É a solução Acho que eles Estão jogando com Dark Souls E nisso parece que Colocaram 3 serras No final de cada uma Mas tá muito fácil Vou botar mais serras Tipo Quando a gente tá jogando Começando com Dark Souls No início parece que O jogo mais difícil do mundo Leva 30 segundos Pra sair da tela De morte E 5 minutos É mais ou menos É tipo É bastante Um Pequeno desrespeito Vamos dizer assim Agora a gente vai Pra Dark Rapture Aliás, antes disso Você tem que fazer A Rapture normal Ele tá explicando Agora porque Que ele deixou A primeira fase Desse capítulo Sem completar E é basicamente Por questão de menu Porque ele quer pegar A Banded Girl Numa fase Que tenha uma Warp Zone Por questão de Quando tu sai Numa Warp Zone Tu volta pro mapa E quando tu pega Uma Banded Girl Tu volta pra fase direta Então ele quer evitar Ter que voltar duas vezes Na mesma fase Então por isso que ele deixou Esse Esse faltando Infelizmente Nós não conseguimos Mas, infelizmente Há uma das últimas Warp Zone Do jogo Nem sei quantas vezes ele já fez Quantos tempos Fazer Também a gente vai ter Também a última A gente vai ter A segunda briga Contra o Dr. Fears Vai fazer um saco Ela tem uma bandagem Que te obriga A voltar lá embaixo Então Então Cara Pode morrer no finalzinho Da segunda volta E perder muito Só porque foi pegar uma bandagem Então Nice Parabéns E tem vida limitada Nessa Warp Zone Tem vida limitada Nessa Warp Zone Morrer três vezes Tu volta Isso Todas as Warp Zones Que tu joga com o Meat Boy mesmo Então As outras Warp Zones Que tu joga com personagens diferentes Eles te dão bastante tempo Vidas infinitas Porque Eles querem que tu Aprenda como O personagem funciona Imagina vida limitada Na Warp Zone Do The Kid Que? Imagina se tivesse Vida limitada Na Warp Zone Do The Kid Mostra Ninguém ia fazer a primeira vez Assim possível Plus Você está estressado Porque Ups Aqui ele usa A A A A A A Aí Dá pra fazer aquelas fases ali Só com o Meat Boy Obviamente Todas as fases Podem ser realizadas com o Meat Boy Porém É Um pouquinho mais difícil E Tem fases que são literalmente Impossíveis de ser realizadas Com outros personagens Então Se não me engano Tem um Que é o Ogmo Que tem tipo Algumas fases que não podem ser completadas com ele Não tenho certeza Eu não tenho certeza Mas acho que Mudou um pouco Não mudou a categoria do Ogmo Porque tinha uma fase Que achavam que era impossível Mas não era Mas continuaram sem incluir ela Porque já todo mundo fazia desse jeito É que tipo Na verdade Quando ela se torna possível Não quer dizer que ela se torna fácil Ela se torna possível Então tipo Às vezes quando o negócio vai deixar a speedrun muito absurda É uma É melhor deixar sem ainda É Tem truque em alguns jogos Que tipo Uma pessoa fez Só Uma vez Não teria por que incluir Porque ninguém ia terminar uma run Nunca Uma das coisas que a comunidade do Super Meat Boy faz Que eu acho que é muito inclusiva em termos de speedrun É que as categorias tem os nomes bem simples Então tem N% Tem 106% E muitas vezes a gente fica acostumado a ver tipo É ok N% é aquela categoria que dá pra fazer tudo Então todas as coisas que bugam o jogo para bem ou para mal Vão ser executadas nessa categoria E beleza Só que na verdade No Super Meat Boy aqui A gente vê que essas categorias de De N% Pelo menos Ela não permite todos os tricks que existem E isso é bom Porque Torna a categoria mais simples Que muito embora ela seja chamada N% Ela não é um N% true Porque ela tem umas restrições Mas Isso quer dizer que a categoria mais popular do jogo Também tem o nome mais simples As pessoas acabam se sentindo mais animadas em jogar ela Porque se não Tem um outro problema que acontece com outras speedruns Que eu não acho muito legal Que daí a categoria principal se chama Tipo N% no Major Glitch E sei lá o que Blá 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 Com 15 coisas diferentes no nome sabe Acho que desse jeito fica um pouquinho mais simples Sim É As regras das categorias são bem concisas no Major League Uhum Daria pra dizer que isso aqui é arbitrário Porque pô Por que que não pode esse glitch pode os outros Mas é porque é pra fazer sentido a categoria Não se não Exato É uma coisa que E tipo assim Sempre que alguma coisa nova acontece Rola uma discussão da comunidade Todo mundo é ouvido Quem quiser fazer a sua Quem quiser deixar a sua voz lá no meio da discussão Pode Todo mundo é sempre encorajado a votar Então é um negócio legal E também é uma das maiores comunidades Foi muito Foi um speed game gigante Foi um dos maiores do speedruns.com por um tempo Se não me engano ainda tá Deve estar pelo menos no top 20 É É Eu acho Então é uma comunidade legal de se participar gente Façam speedruns mid-boy É difícil? Sim Mas Qualquer coisa que vocês quiserem também vocês podem procurar Eu ou o Lucas A gente sempre ajuda quem precisar ali Se tiver alguma dúvida Que queiram Como isso vai chamar Exato Chamando um probleminha né É É É É É É Exato O negócio vira uma sigla gigantesca N% Tipo qualquer Qualquer parada Ali não Aqui é só N% Ah Isso também Inclusive Legal Outra coisa pra lembrar gente Vocês estão Vocês estão Se quiserem Se não me engano Pra ver nossas tweets Exclamação C2 Mostra as tweets dos dois comentaristas Ah Enfim Se quiserem seguir as pessoas mano Sigam sempre os comentaristas que vocês gostaram de assistir Tá O pessoal faz um comentário legal Gostou Quer ver as streams do cara Ou da mina Enfim Façam Façam esse favor aí pras pessoas Porque Cara Não custa nada E as pessoas tão fazendo isso aí pela Pela caridade Tão fazendo pela Tipo Literalmente Pelo amor É a camisa aí Ih rapaz Tá errado Ah tá aí C Tá certo GDQ chat Question Qual é a sua Coração favorita Nesta game King Dime me perguntou antes Que estamos chegando Nos finalmente Da Run aí Agora ele usa a Nigel pra flutuar ali também Uhum Amo a Meat Boy Mas o que esse jogo consegue me estressar de tanto que você falha principalmente no final é fato É então É um joguinho Uma coisa que eu sempre gostei do Meat Boy pelo menos Acho que o Lucas também consegue se identificar É que o jogo ele nunca Ele sempre te faz acreditar que tu é tua culpa Então para bem e para mal Tudo que acontece foi tu que fez Então se tu conseguiu Ele conhece muito bem os teus inputs no controle Então Uhum É tudo bastante responsivo As hitbox mesmo São bastante generosas Geralmente com chaves Tipo Não precisa encostar na chave pra pegar a chave por exemplo Se tu passar um pouquinho do lado dela tu já pega Então Tem várias coisas que fazem esse speedrun sem um speedrun legal de fazer Exatamente Perguntaram ali o que esse boneco faz Então esse boneco da Naja Ela consegue dar uns dashes e ela consegue fazer a flutuação Então Em umas fases atrás aí agora a gente conseguiu ver um bom uso da flutuação dela Mas a principal parte que ela é utilizada é por causa dessa questão dos dashes dela E tem fases que até nem é tão vantajoso assim usar a Naja Mas é que daí teria que entrar no menu e trocar de personagem de um para o outro Então daí vale mais a pena se manter com a Naja É Alguns capítulos dele opta pra fazer 100% com a Naja Não sei se ele fez o Dark Hell Mas eu sei que o Dark Hell é um que ele faz todo com a Naja Fez sim Ok, então esse é o último nível Vamos usar um pequeno clipe aqui Ou se ficar no meio do que esse número é só Um bom clipe ali Esse clipe dá pra fazer com o Mid-Buy inclusive Uhum E nós temos que replayar esse nível É uma das zonas mais longas É muito legal quando você tiver Glitch Girl nesse nível Mas eu já tive Glitch Girl É, eu tava falando ali que essa fase ele vai ter que jogar de novo Por causa da Warp Zone Infelizmente vai ter que jogar duas vezes É bem legal pegar a Banded Girl nesse nível Porque daí ele não precisava se estressar com isso Mas a gente já pegou a Banded Girl se não me engano É, uma Banded Girl nesse nível Especificamente nesse nível salva muito bem 15 segundos eu diria eu acho Parece que tem que causar muitos problemas Mas isso foi incrível Sim, só porque... Para voltar para como a Naja funciona É como... É baseado na sua velocidade E depois adiciona um vector Você sabe? Se você lembra? As coisas físicas Vectores e tudo isso É muito divertido Então não é como você pode estar no mesmo lugar Em Dash E depois... Um... Que ela tá também Uhum Por isso que as vezes ele simplesmente dá um dash numa serra Assim... Realmente é bem complicado de prever onde ela vai... Vai dar o dash Exatamente A Naja é um personagem bastante complexo assim Tipo... Obviamente é aquele personagem de... De alto risco e alto recompensa, eu diria E não só isso também Mas se você começar a adicionar super dashes Um... Isso pode realmente começar a ter desafio Que... Um... 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 Um pouquinho mais difícil do que ele parece É só... Sofrido, mas foi Muito agoniante aquela fase Hum? Ele controla o bichinho no controle? Sim! Ele tá jogando no controle Uhum... Que também como eu falei antes Torna mais difícil a situação de controlar a Naja ali O personagem que a gente tava falando Que... Controlar ela no teclado as vezes é mais fácil É... Acho que... Pra 106 é a categoria que o teclado é um pouco mais vantajoso Eu nem sei como é que é Dá pra usar dois... Métodos de input? Tipo, usar um controle no teclado? Dá! Dá! Tem... Tem pessoas que... Que fazem a categoria de 106% Que jogam... Quando é o Meat Boy elas jogam no controle E quando é a Naja elas jogam no teclado Ah... O Matei não faz isso, né? Joga só no teclado eu acho O Matei sempre... Sempre jogou só no teclado, né? Então... É um... É um... É um ASMR inclusive Quem quiser ver aí Ah, é verdade Tem um teclado mecânico canta naquela stream Sim... É o Meat Boy se mexendo e a Naja se mexendo extremamente De forma precisa e um som... Correspondente Tu viu o que aconteceu antes? Ele perdeu uma Glitch Girl no final da fase ali Na última... No último dash por causa da Naja Caraca, ele tá com muita sorte, né Ranger? Oh meu Deus Cara, terceira já, né? Isso aí é muita sorte Isso aí é... Isso aí é o... É a terceira Glitch Girl que ele não precisa formar, cara Metade já É tipo, geralmente nessas runs de 106% O que acontece? Ele vai sentar numa fase e vai ficar morrendo várias vezes pra formar a Banded Girl Aliás, Glitch Girl É, ele vai ter que achar uma fase que dê pra enxergar ela no início, né? Isso aí é importante Ver se apareceu a Glitch Girl ou não Que seja também uma fase fácil, né? Uma fase que ele consiga terminar rapidamente É Então, cara... É um absurdo, assim, a sorte que ele tá tendo Nice Eu não sei Ah, tá aí o Dark Hell Eu não tinha feito ainda É, não tinha feito não Eu acho que ele só usa a Naja, né? O Dark Hell Acho que sim Aquela Warp Zone esconde das... Não sei como eles queriam que alguém achasse Na primeira vez, eu estou feliz É muito mais difícil do que o Alex O que essa Glitch Girl faz, ela dá acesso a uma fase... A uma fase glitchada, né? O Glitch Level a gente consegue só quando a gente pega o Glitch Girl É o que faz os 6% a mais na categoria 106 O 100% é tudo o resto E os 6% são as 6 Glitch Girls Que tem que encontrar em cada capítulo Isso Então, no caso, a Glitch Girl pode aparecer em qualquer uma das 40 fases Depois que a gente fez o boss E obviamente a gente mata o boss e volta pra fazer o Dark World Porque daí a Glitch Girl pode aparecer durante o Dark World Exato Exato Sim, eu tentava pegar aquele nível com o Meat Boy E eu não conseguia fazer isso E então eu, eventualmente, fiz com a Naja Agora eu usei a planada da Naja pra passar por baixo Muito foge essa estratégia aí Eu não sabia que eu podia colocar nas paredes Não sei Eu não sei Ah Uma morte ali pra eu mostrar de novo o truque Isso Isso, velho Essa bandagem aqui É um pouco Eu quero dizer Não é tão difícil como parece Mas Eu quero dizer Com dashes com a Naja É sempre um pouco assustador Mas por que eu não me tornei ali? Essa fase no Dark World eu acho muito da hora Jogando com Meat Boy, obviamente Ah, os lasers agora, hein Os skips do laser Provavelmente as fases mais visualmente bonitas do jogo Uhum Esse laser aí, ele tem uma mecânica peculiar Que é quanto mais longe ele tá do personagem Mais rápido ele anda Então a gente manipula esse laser Ficando bem pertinho dele algumas vezes aí Pra daí o laser andar mais devagar Tendo dashes cirúrgicos ali Que senhora, velho Ah Nice Esse level eu acho que é um skips muito divertido O que nós só Aqui você deve escutar por trás Mas você pode correr e pular Sim Então a gente Ele Principalmente essa parada de De correr e pulando assim Tipo, ele só Ele foi indo bem devagarzinho Quanto mais devagar ele ia Menos o laser pra seguir a ele Então ele não teve tanto problema Quando você está fazendo bem nisso Ele só flui Essa fase tem um skip que ele não tentou fazer Que ele pode pular no meio da Daqueles spikes ali Mas é muito difícil Então como é um run de maratona Aqueles espinhos ali nem fazem sentido Pra ser sincero Sim Ele tenta um clipe bem inconsistente Ele quer bem difícil Não deu porque as vezes não atravessa mesmo Você pode pular nas ruas Essa é uma maneira básica de explicar Mas você também pode pular nas ruas Essa fase tem duas bandagens Tem uma embaixo na esquerda também Mas ele não vai tá pegando Porque não precisa Pegando uma Ele mostrou ali onde tá a segunda Ele vai mostrou Ele mostrou Ele mostrou e morreu, véi Nossa, morreu demais Nossa, morreu demais Nossa, morreu Meu Deus do céu, brother Agora deu, né? Agora deu Agora deu Mas eu acho que Tu não precisa pegar outra depois É algo assim? Nem ideia Realmente não tava manjando total dessa parte Mas faz sentido, né? O jogo não... O jogo vai ter um... Deve ter um contador orgânico mesmo É, se eu não me engano Ela fica até com duas bandagens no lado Ela é marcada Esse cara joga demais? Sim Ele é muito bom Sim, ele já jogou esse jogo antes, cara Ele tá com dúvida aí Nossa, clipe muito ali Eu acho que você tem tempo para, tipo, duas donações rápidas Ok, duas donações rápidas Vamos ver... Hadron vem com 100 dólares Super Meat Boy soundtrack é o melhor A Battle of Little Slugger é o meu favorito Eu também tenho uma donação anonimo 500 dólares aqui A música favorita é o tema do World 4 Ok Então, agora... Eu acho que vou fazer isso Eu não vou fazer isso em runs Porque é realmente inconsistente Mas, como eu estava explicando antes Se você tiver Glitch Girl No mesmo nível Que tem a Warp Zone Você pode ver a Warp Zone À direita Ele vai fazer o que eu tinha falado Da Warp Zone na mesma fase Que a Vended Girl agora O problema é... É que é RNG Se você tiver Glitch Girl Eu pensava que se eu estou donando por morte Por que não... Só morrer um monte por porquê É... Ele tá dando um dólar, inclusive Por causa da morte Provavelmente no final Ele vai tentar... Vai dizer pro chat Tentar adivinhar o número de mortes dele Quem quiser Mandar uma bet aí É... Eu não vou nem... Eu não vou nem tentar estimar Porque... Isso aí é aquele negócio Que a gente tinha falado Que tem vezes que ele vai fazer Vai fazer o farm de mortes A Vended Girl cobrando toda a sorte Que ela deu na run É verdade Pegando de volta Glitch Girl, por favor Para a Charity Para a Charity Meu amigo Ele tá morrendo alguma vez, brother Aí, ó Agora foi E uma coisa trágica também Que se ele morrer agora Ele tem que fazer isso tudo de novo By the way É... 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 Nossa... É... Aí... É... 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 Ele tá falando que esse é o... Glitch level mais difícil É... É... Ele tá falando que esse é o... É o... Glitch level mais difícil É... É ridículo Nesse corredor de espinho aí É... Ó... É de tanto é que ele morreu Complexo Mas também É... 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 Pulo é muito ordinário aí, velho Porque ele fez isso Porque ele fez isso O quê? De ficar se matando? Se eu ia abrir isso Era pra desbloquear essa fase Então, porque ele... Ela é uma fase que pode aparecer aleatoriamente Tá? Ele não precisava fazer isso naquela fase Mas como ele queria demonstrar o negócio da... 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 Da Warp Zone Então ele... Foi isso que ele fez É... 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 Quê isso? É... É... Que isso? É... 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 Me mostrando um lugar Que dá pra ficar parado ali Tem umas paredes invisíveis em algumas partes do jogo, que às vezes ajudam. Oh meu Deus, essas missões, cara. Esse cara, tipo, queria você tão ruim para me encontrar. Eu esqueci o que se chama o spawn dash, é quando você dasha, certo? Quando você sepawn. Eu esqueci. Então, o que foi o fato divertido? O fato divertido foi que ele parecia como um skull. Oi. Ah, eu pensei que você ia dizer, mas, na verdade, é algo mais. Aqui ele falou o WoW Runner, ele tá dizendo que... Tá explicando sobre o dash, que dá pra... Assim como dá pra começar o nível pulando, dá pra começar o nível dando dash também. Tem um storage aqui. Não sei se é isso que você tá perguntando, na verdade. É, uma coisa que a gente não falou também. Uma coisa que a gente não falou também é a questão dos sprint jumps, que são pulos que podem ser... Que fazem com que, tipo, o Meat Boy, ele pule um pouquinho mais... Mais perto da parede. Tá? Quando a gente tá subindo uma parede, a gente pode fazer então... A gente vai pulando e só segurando o botão de corrida, geralmente, porque é uma speedrun. E a gente vai voltando pra parede o mais rápido possível. Geralmente a gente usa... A gente anda uma total de três unidades quando a gente faz isso. Porém, existe uma maneira da gente fazer isso andando só duas unidades. Ou seja, voltando mais rápido pra parede e, portanto, escalando mais rápido e andando por espaços menores. A gente, pra fazer isso, quando for fazer o wall jump, tem que... Na hora que for dar o wall jump, não pode estar segurando o sprint. E daí, pula, faz o wall jump, assim que sair da parede, dá o sprint, daí sim. Mas é bastante complicado. É, nem uma questão de ritmo, mas dá pra fazer isso em todos os wall jumps do jogo. E eles salvam uma fração de segundo cada vez que tu fazem. Não vale a pena, mas adiciona... Em vez de apertar um botão pra pular, tu vai ter que sempre apertar dois no ritmo certo. Então, tem custo. Ok, essa é uma boa coisa, eu gosto. Eu vou interromper bem rápido, porque um monte de pessoas estarão confusados. Um... Nós ficamos ameaçados com o Meat Ninja ali. Você não quer ver o Meat Ninja? Apareceu o Meat Ninja ali, é. A chance de aparecer o Meat Ninja é muito, muito, muito baixa. Apareceu pra mim em uma runinha uma vez. Então, sério, vocês foram muito... É Regina de Maratona. Vocês foram muito abençoados pelo Meat Ninja. Tipo... É basicamente quando o Edmund McMillan prototipou o jogo, sua ideia era o Meat Ninja. Porque inicialmente era só um bloco roxo. E então sua ideia era, tipo... Um bloco roxo, mas um ninja. E então eles só adicionaram no jogo. Era uma mensagem especial cada vez. Então, nós só jogamos... Ele tava mostrando... Enfim, ele tava explicando ali. O Meat Ninja, na verdade, é uma ideia do Edmund McMillan, né? Que é um dos designers do jogo. Que a ideia dele originalmente não era só um Meat Boy. Era pra ser um Meat Ninja, que era tipo... Como se fosse um ninja que fazia essas coisas. Exato. Exato. Então... E daí... Sem querer dar spoiler, mas ele faz uma participação no Meat Boy Forever, tá? Não vou explicar nem como, nem de que jeito. Inclusive, o Meat Boy Forever tem uma história, né, cara? Tem uma animação muito bonita. Exatamente. Muito bem. Ele pode ir por blocos. Normalmente, você teria que esperar para a zona de Warp que aparecer e... Exatamente. Ele vai usar o Steve agora pra... Nice! Simplesmente quebrou o bloco em vez de esperar 20 segundos ali. Exatamente. Steve do Minecraft... Coming in Clutch! Os games desse tem... Desse... Franquia, tudo disso? Tipo... Que o Faiat tinha falado do Meat Boy Forever, são dois só. Saiu agora o segundo. Aí. Agora a gente vai terminar tudo no The End, que é... O final, finalmente. Então. Então, o Dark End tem um pouco de routing estranho. Nós vamos ir em 6.4x. Então, a gente vai primeiro pra... Ah, ele vai pro nível 4. É. E, obviamente, é por causa da Glitch Girl, né? A terceira fase, especificamente. É só pra ele não ter que quitar duas vezes pro mapa, basicamente. Então, o que a gente faz, em vez de... É... 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 Tem outros parecidos? Cara, jogo de plataforma, no geral. Celeste, eu acho que tem um cenário bem parecido com o Meat Boy, assim, em questão de speedrun, né? Uhum. Uhum. É, então, tipo, tem vários jogos parecidos com o Meat Boy. São jogos de... Transforma Hardcore, com... Exato. Precisão. É, o termo é Precision Platforming mesmo, né? Então... É. Nice. Se o Uber não estiver orgulhoso de mim, eu não acho que eu nunca vou fazer o Uber crime. Mas... Agora ele faz do 1 ao 13, e no 13 ele fica se matando esperando a... Glitch Girl. Parece ser. Um... Mas não é tão difícil. Tinha a versão de Flash que morreu junto ao Flash. Exatamente. Tinha a Meat Boy de Flash. Isso é verdade. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Boa de falar. Foi... Originário. E a gente tava falando antes sobre como o Meat Boy foi o pioneiro da... E mais uma Glitch Girl, velho. Inclusive, hippie Flash player, hein? Hippie Flash. Uau. Cara, ele deu muita sorte. Uhum. De novo veio a Banded Girl, cara. Só uma sacaneou, eu acho, né? O RNG é louco. Ele tá com um RNG muito, muito, muito bom, cara. Ele nem chegou na fase que ele ia farmar a Glitch Girl. Sim. Oh, não. Só falta ele morrer agora. Aqui, né? Essa é a Tricitty's mais fácil. Sim, essa é a minha mais fácil. Ele me mudou. Aqui nós vamos. Eu nunca fiz o Super Mario Bros. 3. O que é isso? É verdade. Ah, 16% tem que fazer a Cotton Candy. Tu queres dizer Cotton Alley Branks e sim? Tem. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Tudo que dá pra fazer tem que ser fake. Isso. Salvo alguns achievements que daí não tem a ver, mas enfim. É, o 100% in-game, né? Dentro das estatísticas do jogo ali. Sem bandagens, todo Dark, todo Light World. Os dois finais, né? Porque o último boss tem que repetir pra pegar o segundo. Exatamente. Se você estivesse um pouco fora do PB, você provavelmente não iria de 1 a 5. Só salva, tipo, 4 segundos. Oh, só morreu. Continuo com as coisas ali. Precisa acelerar um ciclo aqui. Oh, ufa. Essa fase é simplesmente aterrorizante. É verdade, ele tá falando que é que bom que eu tenha a Glitch Girl já, porque senão ele ia ter que ficar grindando o Glitch Girl nessa fase. E é uma fase extremamente difícil, então, se ele morresse, ele ia ter que ficar grindando de novo. Cara, eu odeio as duas versões dessa fase, velho. A Light também é horrível. Verdade. A Light tem uma... 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 Rápida, que é legal. Ele vai conseguir fazer no time? Sim. Sim, vai conseguir. Ele tá bem tranquilo no time. Falta, tipo, 3 fases e ele tá com... 7 minutos. Ele queria quebrar pra ele não terminar. E ainda assim, eu acho que ele tem... Ah, não. Falta 3 fases. Falta só essa fase, certo? Essa é a última fase. É, tem mais 1 minuto e 20 segundos. Comunidade Super Meat Boy. Shoutout ao meu cão, Rupert. Ele é um corgi. O corgi derpa um cachorro. Ele sempre fala do cachorro dele. É, o cachorro dele é uma... É o maior orgulho dele, né? Ele é bem fofo também. Quem gosta de corgis, ele tem um... Um corgi, então... Às vezes ele mostra na live, inclusive. É, ele faz string quase que diário, né? Gosta de assistir essas runs, ele faz... Ele tá sempre tentando baixar o tempo dele aí. Exatamente. Então ali ó, já... Já chegando na finaleira. Agora só a segunda parte da fase. Uns 20 e poucos segundinhos aí. E vai acabar a run. Ele tá falando sobre como ele gosta da comunidade também, de Meat Boy. É uma comunidade muito boa mesmo. Em Karaj vocês participarem também. Então agora ele vai pra finaleira. Essa é a última fase. É, aqui ele vai fazer um final mais curto, né? Que é uma saída que os devs deixaram. Ao invés de a gente fazer. Exato. Ao invés de fazer até o finzinho da fase. Salva 10 segundinhos ali no final. GG! Acabou. GGzasca. Nossa. Foi uma bela run. Excelente run. Agora ele vai falar pra quem quiser tentar acertar o número de morte dele aí. Ele vai doar um dólar pra cada morte. Se alguém tiver afim de acertar também aí. Valendo um sub aí, Cruzada. Quem acertar eu presentei com um sub aí. Geralmente é o quê? Entre 170 e 200. Mas essa run foi boa, cara. Essa run foi boa. Pois é. Entre 100 e 200 aí. Qualquer número mais próximo tá valendo. Me ajudem também achar quem foi o mais próximo. Bem. Eu vou acertar 117 mortos. O que é o mais próximo. 142. Eu acertei muitas mortos em Salt Factory. Cara, acho que foi menos. Vai ser tão fácil pra eu perder. Influenciar o chat não. Matei faz essa route. Mas ele também faz isso muito mais antes na run. Porque é tão inconsciente. É o Deus do céu, velho. Acho que eu não tinha noção quantas pessoas estão assistindo. Agora eu perdi muito no chat. Vamos ver quantas. É muito legal se vocês me encaixaram com as donações nisso, por favor. Ou não vocês, mas o chat. 159. 159. Os lurkers agora. É, os lurkers agora todo mundo. 159, olha só. Veja bem. Deixa eu ver aqui. Pegar desde o começo. Vamos ver se alguém acertou 159 na tampa. Será que alguém? Vou procurar aqui também, peraí. Tá. O René que acertou 157. Os caras falaram 159 agora. É, não. Eu não tô... Eu nasci ontem, né rapaziada? Estou recebendo essas donações e... É, todos tenham um ótimo restante do seu dia. Muito obrigado por ter nos assistido no comentário. Cara, eu acho que alguém acertou. Cadêus mandou 158. Peraí. É, XpaintCWB. XpaintCWB acertou. Esse mesmo. Esse mesmo. Exatamente. Parabéns, XpaintCWB. Mandou um benzaço aí. Talvez ele já sabia e ficou contando. A gente nunca vai saber. Deixa eu catar aqui o... Vai que cola. Vai que cola. Vai que... Faz jogam 158 agora. Falta em 608. ... Seis um... P. ... Se inscreva no canal.